Olá pessoal, beleza? Franz Rezende aqui, tô com o Israel, tá fazendo aqui a obra pra gente Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, ó, dupla colagem, esse porcelanato aqui é um 90x90 da Porto Belo, tá? Esse mesmo que tá aqui nesse quarto aqui, ó, 90x90 Nós estamos usando, pessoal, os neveladores, tá? Nveladores da Budi Plus Esse aqui é o da linha Fit E a gente tá usando aí na dupla colagem, ó, a desempenadeira da Galo Essa desempenadeira aqui em torno de 15 no chão Como vocês estão vendo aqui E essa aqui da Galo, mais ou menos de 5, mais ou menos Tá dando em torno de 20, mais ou menos 20 milímetros de argamassa E o Israel vai fazer o acertamento pra gente aí Manda a bola, Israel Agora é só ajustar a peça, pessoal, bater e travar com os clips, igual a gente fez aqui, ó Pessoal, não tem erro Quer fazer um serviço de qualidade? Peças de grandes formatos exigem uma grande concentração de argamassa, dupla colagem de preferência Aqui a gente tá seguindo o desnível do contrapiso E igualando a argamassa do jeito certo, do jeito que tem que ser, dupla camada Usando os reveladores aí também Pra dar aquela nivelada e deixar o serviço dessa forma aqui, ó Beleza, pessoal? Fica aí a dica E essa técnica que a gente tá usando aqui é a técnica do curso osolegista Uma das técnicas, né, são várias técnicas que a gente ensinou no curso Mas uma dessas técnicas é essa técnica que a gente acabou de ensinar aqui pra vocês Dupla colagem Com uma argamassa um pouco mais concentrada Desempernadeiras de alta qualidade Uso de niveladores e técnicas específicas Se você quer saber tudo sobre o nosso curso, entra aí e se inscreve no link abaixo Beleza, pessoal? Mais uma vez agradecemos Curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários pra na nova matéria E pra compra dos niveladores, pessoal Esses niveladores da mão de paz aqui Que a gente usa nas obras Na descrição desse vídeo aqui tem um link Da loja Inove Sua Obra Que é onde eu compro os meus niveladores Preços super bacana Você recebe aí direto na sua casa via correio Beleza? Valeu, galera! Fui! Fui!